O São Paulo tentou sair para o jogo, mas caiu na armadilha do Botafogo, foi dominado do começo ao fim, escapou de uma agolhada. O esquema de Zubeldia não deu certo e precisa mudar para o próximo jogo, senão vai ser surpreendido novamente. São Paulo acabou caindo na Arapuca do Botafogo. E para o comentário da Barreto, o Botafogo conseguiu manter o script de avassalador. Confira o debate e crédito os álbuns. É que eu ouço daqui, né? Então eu não sou parâmetro. A gente ainda precisa fazer uns ajustes aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar o Luiz Teixeira para a gente já começar a falar dos jogos de Libertadores. Ô Luiz, você me prometeu um São Paulo, né? Sei lá. Eu não prometi nada. Não? Ah, prometi, verdade. Eu estou lembrando de você falando ontem aqui que esperavam o São Paulo. Aliás, você aponta o São Paulo como favorito a Libertadores. Não, o favorito a Libertadores não pode ser o São Paulo de ontem, Luiz? Bom dia. Não pode, por mais que a estratégia do Zubeu Dia no final tenha dado certo diante do resultado que minimamente ele planejava diante da estratégia que ele montou para o jogo de ontem. Bom dia para você, Ayelo, Jéssica, Barreto, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Barreto, uma das coisas que eu prometi, eu acho que eu acabei acertando, foi na ideia da escalação, né? Porque a certeza era que o William Gomes ganharia a vaga do Luciano no ataque do São Paulo e que existia uma possibilidade muito grande da saída do Wellington Rato do time, que aconteceu do time titular, para o São Paulo montar ou um meio de campo mais robusto, e aí seria ou Santilongo ou Marcos Antônio para ocupar o espaço no meio de campo e tentar de alguma forma frear o ímpeto do Botafogo, ou você colocar um terceiro zagueiro, que foi a opção escolhida pelo Zubeu Dia, com o Sabino do lado esquerdo, para tentar fortalecer aquele setor junto com o Wellington e dobrar a marcação de uma possível subida do Luiz Henrique nas costas do setor defensivo do São Paulo. O que a gente está vendo agora, mas não funcionou tão bem assim a estratégia, porque o Botafogo, diante de tanta qualidade técnica e de tantas opções ofensivas, criou muito, principalmente por esse setor, onde estava o Sabino e onde estava o Wellington, a ponta esquerda da defesa do São Paulo, a ponta direita do ataque do Botafogo. A ideia do Zubeu Dia era algo muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Nacional. No resultado final do mata-mata foi o mesmo, partida de ida 0x0, mas o Nacional não é o Botafogo. Do jeito que vocês estão comparando e citaram agora, o Aiello citou o Colo-Colo com o Botafogo, o Botafogo é muito melhor tecnicamente do que o time do Nacional, tem muito mais jogadores com qualidade individual, tem o esquema de jogo que é praticamente dominante quando tem a bola e o único problema é que o Botafogo se sente desconfortável quando não tem a bola. E o São Paulo deu todo o conforto possível para o Botafogo porque foi um primeiro tempo de um amassa, um primeiro tempo avassalador. Nas estatísticas a gente tem novos componentes e agora tem o XG que é a expectativa de gol. O São Paulo terminou o primeiro tempo com 0,01 de expectativa de gol, ou seja, o time não tentou em momento nenhum arriscar uma finalização contra o Botafogo e isso acaba acarretando no desenvolvimento do time muito abaixo daquilo que o São Paulo poderia entregar, por qualidade técnica e até para o coletivo. Alguns jogadores, individualmente falando, foram muito mal ontem por conta do coletivo do São Paulo. Caleri, William Gomes, o próprio Lucas Moura, que são jogadores tecnicamente acima dos demais do time do São Paulo e que fazem a diferença. Ontem, por conta dessa linha de três zagueiros e uma outra linha de quatro no meio de campo, o São Paulo ficou totalmente vendido diante da pressão e das chances empilhadas pelo Botafogo. E aí a sorte que, nesse caso, acompanhou o time do São Paulo junto com a competência e a estratégia, obviamente, é que o Botafogo empilhou várias chances, mas não transformou esse domínio praticamente de 80, 85% do jogo em gols. E aí o São Paulo, quando teve raras oportunidades, a gente está vendo uma delas aí com o Bobadilha e depois tem a oportunidade com o Caleri, as duas únicas, uma que foi defesa do John e a do Caleri que foi mais clara do que a anterior, mas a bola acabou indo para fora, foram as únicas oportunidades dessa estratégia de um São Paulo que começou a coado, que não conseguiu segurar a pressão e a intensidade que o Botafogo sempre faz, principalmente quando joga no Newton Santos. E o São Paulo se viu no melhor momento da partida, quando fez as substituições no segundo tempo, colocando jogadores que já estavam na ideia de jogo do Zubeldia no time titular do São Paulo, que é o caso principalmente do Luciano, mas do Ellington Rato também, mas nas duas grandes chances do São Paulo no jogo, assim como o Botafogo, que teve muito mais, não conseguiram transformar em gol. Então, o São Paulo queria chegar vivo para o jogo de volta, quarta que vem, no Morumbis. O Zubeldia conseguiu. A forma como foi no final, e publicamente o Zubeldia não vai falar isso, mas é uma informação, não agradou nem o Zubeldia nem os jogadores do São Paulo pela postura. Mas agora eles já esqueceram esse jogo. Para eles é a partir de quarta em diante. O final de semana do Campeonato Brasileiro será um time reserva. É uma informação. O São Paulo não vai usar as principais peças para o jogo do final de semana. O jogo do São Paulo do ano é quarta que vem contra o Botafogo. E aí eu acredito numa postura diferente. Mas eu também fiquei surpreso com o não-futebol do São Paulo durante 60 minutos ontem no Newton Santos. Barreto? Bom, começamos pelo visitante por uma questão prática. Precisávamos resolver o problema do microfone da Jéssica. Tudo ok agora. Mas também pelo seguinte, quem apresentou algo de diferente ontem foi o São Paulo. O Botafogo foi exatamente o que a gente esperava dele. Não é isso aí, Alô? E Jéssica, que agora a gente ouve? Não, é verdade, amigos. Bom dia para quem está em casa, né? Para a gente não passar assim. Bom dia para quem está aqui também na bancada, Luísa, em São Paulo. Vamos falar sobre o jogo, então, e sobre essa estratégia que não deu certo no primeiro tempo por parte do Zubeldia. Acho que a ideia era tentar pegar um São Paulo, um Botafogo desprevenido, atuando pelos lados do campo, forçando o Botafogo a se recompor. Mas não foi isso que aconteceu. O Rafinha e o Elton ficavam no meio do caminho. Perdidos. Eles não participavam da jogada. Era um Botafogo que colocou aquele ritmo que a gente já conhece, que a gente já sabe como vai a campo e esses alas não sabiam muito bem qual movimento fazer. Então, eles nem alinhavam para fazer a linha de cinco e aí sobrecarregavam os volantes que precisavam se preocupar com essa cobertura de espaços e nem conseguiram dar vazão para o jogo do São Paulo. Então, no final das contas, é uma estratégia que não funcionou e o Botafogo teve o jogo facilitado. A gente já sabe que esse Botafogo é avassalador. A gente já sabe que esse Botafogo é muito ofensivo e tem muita qualidade. E o São Paulo facilitou a vida, dando muitos passos dos lados do campo, porque tinha essa linha de três e uma recomposição que não funcionava direito. E aí o Botafogo passou a ter toda essa soberania no primeiro tempo. Poderia, deveria ter aproveitado. Acho que esse é o grande ponto desse confronto. Não tem nada definido. Mas quando você enfrenta uma equipe coopera como o São Paulo, e eu acho que o fator histórico entra em campo no peso da camisa, eu acho que sim. É importante matar quando se tem a oportunidade. É importante marcar o gol quando se tem a oportunidade. Fazer o resultado acontecer em casa quando tem a oportunidade. O Botafogo teve muita oportunidade para fazer isso acontecer. Agora, o jogo no Morumbis não tem nada definido. O Botafogo é muito forte fora de casa. Só que o São Paulo é uma equipe, além de ser coopera, como eu já falei, tem jogadores muito experientes, que sabem como neutralizar e acalmar o ambiente para construir um resultado positivo. Então acho que esse confronto que poderia ter sido finalizado ontem, nos primeiros 45 minutos, está super aberto. Por isso que eu disse, no meu destaque, que mesmo a gente tendo dois empates, como foi o jogo do colo-colo com o River Plate e o jogo entre São Paulo e o Botafogo, o Botafogo vai jogar fora de casa agora, vai jogar no Morumbis. Claro que tem toda a atmosfera favorável ao time paulista, mas vai precisar, o São Paulo vai precisar jogar. Não é jogar mais não, né? Vai precisar jogar. Porque ontem não jogou. Uma coisa é você jogar mais. Se você diz que um time precisa jogar mais, é porque ele jogou pouco. O São Paulo ontem não jogou. Então assim, eu acho que o São Paulo ganhou uma baita sobrevida depois do jogo de ontem. Eu acho que era para ter terminado ontem, sabe? Mais ou menos como a gente teve nas oitavas de final, quando o Penharol faz 4x0 no The Strongest. Não sei se 4x0 ontem, mas acho que o confronto poderia ter sido resolvido ontem se os gols do Botafogo fossem feitos no primeiro tempo. Ah, mas o Caleri teve aquela chance no segundo tempo. Eu sei. Mas se o Botafogo, por exemplo, termina o primeiro tempo vencendo por dois ou três gols, eu acho que o São Paulo não teria nem força de reação, poder de reação para tentar criar oportunidade de fazer o gol. A gente está vendo os números do jogo, são muito favoráveis ao Botafogo. Essas 23 finalizações são seis no gol e com bola na trave, com defesa gigante do Rafael. Então assim, eu acho que o São Paulo ganhou uma nova chance, porque ontem ele já poderia ter sido eliminado na Libertadores. E os desarmes... Outra comparação boa. Desculpa, Paulo, perdão. Não, não, acho que só a questão do desarme a favor do Botafogo também conta muito sobre isso, porque o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, não ficava com a bola no pé. Foram menos de 100 passes trocados. O São Paulo pegava a bola e devolvia, ou o Botafogo desarmava. E isso mostrava uma inoperância do time também no primeiro tempo. É, e isso tudo bate com o que eu vou acrescentar aqui, uma comparação boa que eu li ontem no meu grupo de jornalistas velhos. Se fosse vôlei, tinha sido 3x0. Se fosse basquete, tinha sido 3x0. É, só o futebol permite que um jogo com essa disparidade termine 0x0. Exatamente. Ou, e o São Paulo poderia ter feito um gol no final. Poderia ter sido ali o gol do Caleri, 1x0 o São Paulo. Mas, esses números mostram o que foi a diferença de comportamento no jogo. Ah, o São Paulo teve a chance do Caleri. Teve. Agora, o Botafogo construía chances uma atrás da outra. Esse time aí vai abrir o placar, né? Daqui a pouco vai acontecer. Não aconteceu por uma série de fatores, inclusive a sorte. Só para deixar, de repente, aqui uma coisa clara, porque parece assim, ah, o time não pode jogar de forma reativa. O time tem que jogar de igual para igual. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. A questão de você jogar de forma reativa é que a forma reativa tem que funcionar. É, e aí tem o outro lado, que é assim, o tal do saber sofrer. É. É. O São Paulo ontem não soube sofrer, só sofreu mesmo. É, sofreu. É isso. E passou sofrer. Sofreu, passou sofrer. É, mas contou com a soja. É, mas contou com a soja. No travessão. Você, quando joga de forma reativa, é normal que em vários momentos do jogo, ou em alguns momentos do jogo, mais uma vez, se você está jogando reativamente, se você pega a bola, deixa a bola com o adversário, seu adversário troca o maior número de passos que você, seu adversário faz a roubada de bola, como a gente viu nos números, ou seja, seu adversário é, ele é o time que comanda o jogo, beleza, ok, faz parte do jogo, faz parte da estratégia. E o Botafogo é assim, né? Sim, ele é sufocante. O Botafogo é o time que, principalmente em casa, ele vai pra dentro. Mas caramba, na hora que você tem a bola, minimamente você tem que tentar jogar. Mas será que o Botafogo não sufocou o São Paulo e o São Paulo não conseguiu ser reativo? Mas eu acho que o São Paulo não é um time construído pra entrar pra trocação. É isso. E o São Paulo ontem foi a campo pra fazer um jogo de transição também, quem tem a característica de transição é o Botafogo, não é o São Paulo. Então, mas eu acho que a gente está partindo aqui... Embora o São Paulo possa ter essa força. Desculpa, Jéssica, aqui eu respondendo a pergunta do Luiz, acho que a gente já está partindo do princípio de que o Botafogo será dominante em casa. Enfrentar o Botafogo em casa é um grande desafio. Total. A questão aqui é como é que você consegue responder a esse desafio. Então... Eu acho que não está rolando uma inversão de protagonismo. O protagonismo ontem era do Botafogo. E a gente sabia que o Botafogo ia se comportar daquela maneira. O Botafogo ontem não saiu nada do script. Só a bola que mais... Em vez de entrar, bateu na trave. Mas eu acho que esse é o ponto. O São Paulo é uma equipe pra ter a bola no pé. Pra tentar... E eu acho que essa é a melhor forma de neutralizar o Botafogo, na minha opinião, claro. É colocar a bola no pé e acalmar o ânimo do jogo. Ontem a gente falava do Bahia aqui. Exato. Porque o Bahia fez isso. E o Bahia nem em todo momento teve maior posse de bola. Mas o Bahia conseguia ter uma consistência defensiva, um posicionamento que não permitia entrar na trocação ou ceder esse espaço pro Botafogo acelerar o jogo. E quando o Botafogo conseguia reter a bola, mesmo que não... O Bahia, perdão, naquela oportunidade de conseguir reter a bola, mesmo que por um período curto, botava a bola no chão e trocava passes. Esse passe um pouco mais, cadenciando um pouco mais o jogo. Porque se você entrar no ritmo acelerado do Botafogo, você tá fadado a perder a partida. Porque o Botafogo foi construído pra ser muito agressivo e com uma característica de elenco pra sustentar um jogo de tanta transição e tanta velocidade. E acho que esse foi o erro do Zubel dia ontem. Que o Botafogo, que o São Paulo entrou em campo, preparado pra fazer uma transição de jogo e entrou na velocidade de jogo com o Botafogo. Aí você caiu na Arapuca. Aí não consegue mais segurar esse ímpeto. E o que a gente viu no primeiro tempo foi um time perdido no meio dessa transição. Um time fora da conexão do jogo. Depois do intervalo, o São Paulo voltou mais ajustado e conseguiu botar um pouquinho e a bola mais no pé. O time melhorou.